Bom, semana difícil, né? Mas também quem falou que seria fácil? Aliás, quem foi que falou que o Juan, a vida seria fácil? Pra nós que sentimos na alma cada atrocidade cometida por esses dementes que tomaram o país, é difícil, vai ser muito difícil. Mas parece que pra eles vai ser mais difícil ainda, não é? E eles sabem disso, não é à toa que essa gente ensandecida anda despirocada aí pelas redes. Eles sabem que vão perder. Cá entre nós, isso é muito bom. O país não aguenta mais tanta insanidade. Mas pra além de perder, eles vão perder feio. A novidade agora é que a treta entre eles, a ala ideológica desses caras, ideológica numas, né? Porque esses caras, na verdade, são doidos mesmo, né? Mas aquele estrelelê, o Ernesto Araújo, o Entrabe, o Orlando Santos, estão tudo atirando no Bolsonaro. O tal do Entrabe, essa semana, já entregou que o crime que o Bolsonaro cometeu, recebendo informações da Polícia Federal sobre as investigações em cima do filho dele, realmente aconteceu. É, ele contou isso numa live, bem à vontade. Na verdade, o cara é tão burro que acabou escapando. Agora, o Eduardo Bolsonaro deixou escapar que realmente o papai dele arrumou um jeito de tirar os irmãos do Entrabe do Brasil, porque corria o risco desses caras serem presos. É, ele disse isso para responder a uma provocação do Entrabe, que disse que Bolsonaro estava fazendo vista grossa para as prisões arbitrárias. Pega fogo, cabaré. A real é essa. Para eles está muito mais difícil. Olha só os deputados e deputadas bolsonaristas que querem se reeleger. O único público que eles podem alcançar é esse que aponta que vai votar no Bolsonaro, por volta de 20%. O problema é que, para agradar essa cambada de lunático, o cara tem que defender as ideias mais insanas, mais cretinas, as coisas mais bizarras da nossa história contemporânea. Tipo os caras voltarem para o século XIII. A bola da vez agora é o discurso contra a vacina pediátrica, para crianças de 5 a 11 anos. Por mais surreal que possa parecer, mas isso agrada essa gente estúpida que apoia o Bolsonaro. O grande problema é que os outros 80, 85% que não votariam em Bolsonaro ficam mais e mais enfurecidos. E cada vez mais convictos que Bolsonaro não pode continuar. Vocês viram as pesquisas? Sobre o passaporte vacinal, 81% da população brasileira acha que a gente tem que exigir, sim, o passaporte da vacina. 79% da população apoia a vacinação pediátrica. Bolsonaro é burro. Bom, isso a gente já sabe. Ele achava que esse discurso anti-vax, anti-ciência, faria ele ganhar as eleições, cara. Com essa turma aí, com essa turma, gente, ele não vai nem para o segundo turno. Os deputados e deputadas que querem entrar nessa mamata também, mesmo sabendo do estrago que esse discurso anti-vacina faz, para as crianças faz, eles insistem, postam fake news, dão declarações criminosas contra a vacina, sem nenhuma base científica. Eles estão aproveitando qualquer ruído em relação à vacina, como o caso do garoto de Lençóis Paulistas, que o prefeito suspendeu a vacinação. E de cara já fizeram uma investigação e ficou provado que não tem nada, que o problema do garoto nada tem a ver com a vacina que ele tomou. Eles pegam essas coisas e fazem um terror com os pais que precisam levar seus filhos para a vacinação. Imagina você, você recebe a informação de que uma criança teve um problema com a vacina, uma parada cardíaca. É para deixar os pais desesperados, cara. E eles fazem isso na cara dura. O cantor sertanejo que faleceu há pouco tempo, o Maurílio, o menino esse, Maurílio, 28 anos, ele estava no hospital internado, o Eduardo Bolsonaro postando foto do rapaz dizendo que ele estava mal por causa da vacina. Vocês têm noção do que é isso, gente? Eu não sei, cara. Esses, bom, esses bolsonaros aí, a família, já são fora da casinha faz um bom tempo, né? Mas eu acho que a política, o exercício da política, eu digo, essa política com P minúsculo, saca? Faz os caras pirarem mais ainda. E não é, infelizmente, exclusividade dessa família ou da direita. Na esquerda também tem esse tipo de gente. O poder fode com a cabeça de gente fraca. O cara se acha mais foda, se acha o big boss, se acha o especial, mais bonito. Acha que mulher é tudo puta. Sai fazendo graça com tudo que é mulher que encontra pela frente. Os caras perderam o limite, todos eles. Não tem relação de amizade, de respeito. Esses caras não têm. É só na base do interesse. É isso que esses caras fizeram com a política. Um ambiente de filha da puta. Com todo o respeito às putas, obviamente. Mas é isso. Depois reclamam que o povo tem aversão a políticos. E a própria política. Bom, dito isso, eu repito, pra nós está difícil, mas pra eles está pior, viu? A cada evento público, a cada declaração do ex-presidente Lula, a cada nova pesquisa, fica mais claro e evidente que esses caras vão tomar uma surra. Vão ser varridos da história. Bolsonaro e seus seguidores. Esses caras vão direto pra lata de lixo da história. E muitos deles, pra cadeia. Bolsonaro pode fugir. E ele vai fugir. Mas a cadeia vai estar lá. O lugar dele na cadeia vai estar lá esperando por ele o tempo que for necessário. Essa semana foi difícil. Principalmente pra nós, que somos pais de crianças abaixo dos 11 anos. Assistir essa canalice desses caras sabotando a vacina doeu pra caralho. Minha filha de 8 anos teve Covid agora, ela já tá bem, tá tudo certo. Mas é desesperador você ver tua filha completamente inocente, indefesa, exposta, contaminada por uma doença que já matou, em média. Só que no Brasil, a cada dois dias, morreu uma criança. Foram mais de 300 crianças mortas, sendo que já existe a vacina pra elas. Pensar na dor desses pais é de rasgar a alma. Ver crianças sendo vacinadas, homenageando seus pais que morreram. Que não tiveram a chance de tomar a vacina. Pelo menos pra mim, cara, foi dilacerante, cara. De onde essas crianças tiram força, gente? Escutar essas vozes infantis, puras, inocentes, assim como muita gente, elas tiveram suas infâncias roubadas, cara. Isso não se recupera mais. Eu faço um pedido aqui pra vocês. Entrem de corpo e alma nessa campanha de conscientização da importância da gente vacinar nossas crianças. Ajude a desmentir as fake news. Eu recebi ontem, várias pessoas me mandaram link da matéria do prefeito de Lençóis Paulista, suspendendo a vacinação por conta de um suposto efeito adverso numa criança. Ontem mesmo, a investigação já tinha desmentido essa história, desmontado essa versão. Ficou provado que não tem nenhuma relação com a vacina. Pois então, eu recebi vários links da matéria informando sobre a suspensão da vacinação pelo prefeito. Mas logo em seguida, todos os portais de notícias anunciaram que o problema que houve com a criança realmente não tinha nada a ver com o fato dela ter se vacinado. E ninguém me mandou esse link. Inclusive as pessoas que me mandaram a primeira matéria, o primeiro link, ninguém se preocupou em desmentir ou informar a verdade. Eu peço isso pra vocês, gente. Entrem nessa. Nós precisamos vacinar nossas crianças. Nós precisamos tomar nossas doses de reforço. Seja lá quantas forem, não ouçam essa campada de gente escrota. Deixem esses caras espalharem suas fake news, correrem atrás dos seus votos. Que eles continuem achando que são especiais, que são sedutores. Que continuem fazendo política com um P minúsculo. São seres humanos fracos, desleais. E uma hora, a qualquer hora, ou a vida, ou alguém, mete uma porrada na cara desses filhos da puta. Bom fim de semana. Cuidem-se. Tomem vacina. Vacinem nossas crianças. Valeu.